e fala meu jovem Padawan e aí como é que tá você tudo bem galera eu vou tá informando vocês aqui aí as especificações do airdrop da batalhas blum blum certo eu tenho que informar para vocês porque eu passei no canal então tem que informar para vocês algumas coisas eu sei que a galera tá decepcionada como eu estou decepcionado com airdrop porque prolongou duas vezes duas teve duas datas aí praticamente prolongou dois um mês e pouco certo juntando com todos as com as duas prolongações que ele esteve mas cara eu tenho a obrigação de passar para vocês alguns detalhes certo então para quem tá formando isso vai ajudar e para quem não está formando cara airdrop tá perto falta cinco dias por drop lembrando que eles vão estar listando em novembro se não me engano vai ser dia 1º de novembro ou acho que na primeira semana de novembro alguma coisa assim certo eles vão estar listando em novembro então praticamente na primeira semana mas cara já deixa o lá inscreva no canal certo já estamos em setembro já tem outubro então daqui a dois meses vão estar listando já esse airdrop mas o airdrop vai acontecer daqui a cinco dias de acordo com o cronograma deles lá no jogo do lá no boot do jogo certo então vamos lá galera é não tem como mostrar para vocês aqui quanto eu tenho certo é de acordo com eles aqui vão vão constar a por hora tá ligado então quanto é que você forma por hora eu tô com 45 mil certo é aí eu vou falar aqui um pouquinho mais certo aqui aqui ó deixa eu ver esse aqui é o link que eles deram das introduções né detalhes do airdrop tá vendo assim seu link então vamos lá tá aqui pronto eu vi aqui no chat gbt que é um dos melhores tradutores aqui para nós então seguinte ó pelo menos tem que ter 10 mil por hora tem que farmar 10 mil por hora isso mesmo como você for lá em cima na parte aqui ó tem a partezinha aqui nessa partezinha aqui tem a tempo tem como você ver aqui ó quanto está falando por hora tá ligado eu tô com 45 mil por hora tô farmando beleza nessa parte superior aqui então vindo para cá cadê não é para cá vindo para cá aí o que eles eles relatam o seguinte ó certo deixa eu ver aqui tá mais embaixo pronto tem que ter pelo menos aqui 10 mil por hora eu tenho 45 já comprei de todas as tarefas você tem que completar todas as tarefas certo e baixe é a Smart Wallet e queria uma carteira lá se não me engano deve ser essa aqui Smart Wallet certo se não me engano deve ser essa mas vai já vai criando já essa carteira beleza pronto aí ele fala um pouco mais aqui sobre o airdrop distribuição tá bom lembrando uma coisa importante aqui ó que eu tenho que eu destaquei destaquei então observei foi aqui ó a oferta marca a oferta máxima do token certo vai ser de torno de 10 é vai ser 10 milhões de tokens e 100 porcento será distribuído entre os participantes do jogo todos os tokens lembrando todos os toques do supply vai ser distribuído para todos os participantes beleza é fica aquela aquela consideração vou despejar todo o toque cara isso não é muito bom não é despejar todo o toque no airdrop fala a verdade para você só se eles despejarem certo vou despejando as porcentagem tipo assim a cada mês ele despeja 5 porcento não 10 porcento do airdrop eles liberam 10 porcento do airdrop que você tem por exemplo eu tenho 45 mil 45 mil por hora né que eles vão considerar 45 mil pontos ou 45 mil tokens esse que eles não estão considerando é o tanto de por hora que você farma e vai ser você vai receber o tanto de tokens tá ligado então eu tenho 45 mil tokens isso isso aqui é supondo é a resposta daqui a 15 dias ele libera ele espera sei lá 30 por cento daqui a 15 dias ele libera mais 30 por cento porque cara isso vai virar uma liquidez muito grande no mercado isso vai queimar muito fácil então para você tá farmando esses tokens cara tem que ter esperto em um gráfico né para você tá conseguindo algum retorno aí então eles vão despejar 100 por cento certo é como ele aqui ó um euro né do jogo isso aqui é o saldo do jogo né equivalente a um bil então vai ser isso mesmo tá bom vai ser isso mesmo se eu tenho 45 eu faço 45 mil pontos por hora então vou ter esses 45 mil valor do turquês tá ligado então é isso aí aí eles conta mais é como aumentar né por aumentar seus ganhos por hora certo é onde pode obter os tokens aqui tá o exchange negociações tal isso quando for listado lá para novembro ganha negociações futuras beleza até então não tem o valor do toque em si não tem pre-market ainda certo não tem primar que também que eles não anunciaram nada aqui sobre alguma questão pré-market que tá acontecendo aqui sobre o toque certo só estão informando aqui ó para você baixar essa mesmo é essa mesmo Smart Wallet galera baixa Smart Wallet que eu prepare-se para o airdrop então você vai ter que baixar essa aqui ó Smart Wallet beleza essa mesmo esse mesmo símbolo pronto então tá tá com certeza aqui convicto que você quer fazer é tem aquela parada aqui ó pelo menos consiga pelo menos galera t certo clama aqui ó tem um código todo mês eu acho toda semana tem um código diferente você vai vir e coloca esse código aí pelo menos faça isso pelo menos uma vez certo de utilize um código zinho então não tem pre-market por enquanto e não tem nenhuma que gente querendo listar esse toque ainda então cara processo aqui tá meio lento certo tá meio lento ainda mais tem né eles tem mais mais de um menos né para tá fazendo esse processo pronto aí como eles dizem aqui voltando para cá eles dizem essas abas não estão ainda no airdrop ou no boot né não estão no boot e como eles dizem vão abrir essa janela aqui ó certo essa parada aqui tá vendo a parada de airdrop então ao vés dessa tela toda ao vés dessa tela toda tem uma contagem regressiva de cinco dias certo ainda não liberaram não fizeram essa aqui isso aqui é um só isso deve ser um spoiler certo então eles vão estar constando aqui como eles falaram aqui ó não nessa tela não tá gostando aqui quanto por hora certo quanto por hora vai estar constando e aqui ó vai ver quanto aqui ó as trocas certo vai ver conta que você vai receber qual são os valores vai tá identificando tudo certinho quanto é que você vai estar lucrando aqui no airdrop e aí embaixo que tem aqui ó a falta quantos dias para ser listado tá ligado então tudo vai ter vai abrir essa janela depois de cinco dias aqui nessa parte troca e vai constar aqui quanto você vai estar lucrando e ainda mais aqui ó coloque sua carteira vai ter uma opção de você colocar também sua carteira depois vou estar mostrando para vocês aqui quando eles abrirem daqui a cinco dias praticamente beleza e aqui já na 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 Wallet né praticamente na Wallet aí você vai tá aqui ó já tem um preço já tal não sei o que a quantidade de tokens ó o cara já transferiu alguns toques aqui para cá e não sei muito o que falar aqui ó porque eles falaram alguma coisa aqui na Wallet beleza de receber tal eu acho que praticamente você vai poder já enviar mas depois eu vou estar informando para vocês não faça nada agora depois dos cinco dias não deixa lá que ela tinham porque eu vou tá pesquisando para falar para vocês certo e e é isso mesmo certo colocar Wallet aqui já deixar pronta aqui ó tô aqui e drop beleza mas qualquer coisa galera eu vou dar uma forma para vocês não faço nada antecipado certo o time que a redrop é só verifique mesmo aqui quanto tu que se você vai estar recebendo aqui ó certo vai ter uma parada aqui certinho cálculo e tudo mais aí você vai estar vendo com os toques vai recebendo então por enquanto farm certo a leu vai dar bom eu acho que não porque eles vão estar liberando aqui 100% do supply é a dog né a dog né parece que a dog eles não liberaram 100% supply a dog né não liberaram 100% supply para galera liberaram uma porcentagem aí então bora ver o que vai acontecer certo bora ver que vai acontecer eles controlaram mas vamos ver o que vai acontecer com esse toque será que ele vai ser listado também a um preço bom então tem tudo isso aí a fama se eles for listado a um preço bom cara então se joga pode dar bom lucro mas estatisticamente certo eu considero que eu vou ganhar em torno de 40 a 30 dólares aqui nesse airdrop é claro né tem pode ser que esses óbvio vinha ter surpresas daqui até o futuro mas fica nessa porcentagem de 30 a 40 dólares aqui certo eu posso teu vai que eu ganho né então essa aqui é a minha estatística a minha estatística certo posso tá errado posso posso ganhar mais posso posso ganhar menos posso então tudo vai depender de como eles vão estar controlando o token ou de quando eles vão estar controlando o lançamento e a distribuição do token para não depois não queimarem tudo logo de uma vez beleza porque isso aqui é meme é o meme coin tá bom para mim é o meme coin é não tem muito fundamentos então sei galera qualquer coisa já deixa o like inscreva no canal certo esse vídeo foi o vídeo de hoje explicando aqui eu sei que foi grande esse vídeo mas eu expliquei com detalhamente aqui como é que vai ser o airdrop tá bom tamo junto é só o começo e valeu